Bom dia a todos, o evento Nova Consciência agora pela manhã tem a sua continuação com a realização de mais uma mesa redonda, antes de chamar os membros da composição da mesa, da programação da manhã que será a mesa sobre o tema macroecomunismo e conflitos religiosos, terá a presença da Yaa Sandra Medeiros Epega, do Sheik Ahmad Osman Maslum, do Fernando Ribeiro, representante do Santo Daim, e do pastor Ridal Alves. Nós queríamos fazer apenas umas comunicações. Ontem e durante esses dias do evento Nova Consciência, nós tivemos infelizmente umas situações desagradáveis ocorrendo, que pela primeira vez nesses 16 anos vieram ser com a gravidade a qual se manifestaram. Basicamente, um determinado grupo de pessoas, sem quaisquer, evidentemente, identificação, e utilizando-se o direito da livre expressão, do pensamento, já que isso aqui, o teatro, a praça pública é um ambiente de todos, tiveram a infeliz ideia de criar algumas situações para verdadeiramente atrapalhar as programações. Então tivemos isso no finalzinho do ato macroecomênico. ontem, aliás, ainda no domingo pela manhã, e no domingo também, no domingo e na segunda pela manhã, e ontem à noite também, aqui no teatro, algumas manifestações na tentativa de, às vezes até de barrar as pessoas de entrar, e não só aqui, mas em outros locais, em que estão ocorrendo-se e desenvolvendo-se programações do evento Nova Consciência, também, um pouco, ações mostrando um certo desrespeito, não só ao evento, mas a todos nós, a Prefeitura, enquanto ente governamental, a ONG Nova Consciência, e a toda essa proposta. Essas manifestações não chegaram a ser violentas, graças a Deus, mas criaram situações que jamais tínhamos visto aqui no transcurso do nosso evento. E isso é bem sintomático, esse tipo de comportamento, porque o evento Nova Consciência, ele sempre primou, desde o seu início, estou participando desse projeto, eu e um grupo de pessoas, desde o início da sua idealização, lá em 1991, ele sempre teve como prerrogativa principal, desde o início, o chamamento à participação, que diversos grupos, entidades e organismos aceitaram e outros não, mas isso jamais inviabilizou a construção de pontes e do respeito e o diálogo. Evidentemente, ocorreram situações no passado, as quais poderíamos também identificar como desrespeitosas ao nosso direito do evento, de estar aqui expressando e trazendo discussões sobre os vários temas, mas ficamos preocupados na medida que grupos, pessoas ou grupos, não podemos sequer identificar quem são ou por que o fazem, porque até podemos imaginar, mas não é bom, não é bom enveredar muito nesse contexto, mas a continuidade disso, ou de ações como esse tipo, podem inclusive inviabilizar, talvez no futuro, se for de maior monta, a realização de uma proposta como essa. E, evidentemente, temos a nosso favor a participação, a compreensão, não só de todos vocês, mas também de todas as entidades que, de uma forma ou de outra, participam dessa proposta da nova consciência e que sei que, além dessas entidades, os organismos públicos também são favoráveis à manutenção, digamos assim, dessa convivência, desse processo de convivência pacífica. Nesse contexto, é um fato que estamos aqui apresentando a vocês, eu acho que a Yassandra, já que o tema da mesa estará sendo trabalhado é pertinente a essa temática, e a Yassandra deverá comentar, no transcurso de sua fala, esses fatos. E nesse contexto, eu pediria a todos, efetivamente, que apenas informando, e quem não soube ou por acaso não acompanhou, que possamos estar solidários com todos nós, com essa situação, mas, acima de tudo, que o fato de vocês estarem aqui e a realização desse evento, a duras penas ainda sempre, já ter chegado a essa quase maioridade, é justamente para trabalhar na consciência das pessoas e da sociedade em geral, essa necessidade de uma reflexão sobre nossas ações e a necessidade de se compreender o outro da maneira como o outro é, mas respeitando os limites de cada questão. Nossa sociedade e a sociedade global, hoje, não pode coadunar com visões que possam ser sectárias, fundamentalistas, isso é um... eu particularmente acredito que isso tem um tempo que ainda estará causando problemas pelo mundo afora, nas suas respectivas medidas e gradações, mas isso não, efetivamente, não será eterno. Mas, para que isso não seja eterno, depende de cada um de nós o compromisso de trabalharmos pelo processo de construção de paz, da paz e da construção de pontes e saber conviver com essas divergências. E nesse contexto aqui, o evento não é nada sem vocês e sem as entidades que nos dão um sustentáculo. Sem mais delongas, eu queria anunciar também, nessa proposta de geral, que, como é uma questão que é hoje, uma preocupação global, a Organização Nova Consciência também participou, eu representando enquanto coordenador da URI, a Iniciativa das Religiões Unidas lá em Brasília, mas a União Planetária é outra entidade que não só contribui aqui com a Nova Consciência nacionalmente, mas também em Brasília e a Unipaz. No ano passado, nós realizamos o primeiro Fórum Espiritual Mundial, uma proposta a qual baseia-se nos moldes do Fórum Social, porém com uma temática vinculada à espiritualidade. e nesse contexto foram agregados nesse evento todos os segmentos, em especial os segmentos de governo, vinculados a direitos humanos, educação e meio ambiente, mas também uma série de entidades, chegaram a cerca de 50 instituições nacionais, alguns internacionais e outros locais lá em Brasília, que se atrelaram a essa proposta e que, entre seus objetivos, visa o reforço às ações existentes, não só no Brasil, mas como no exterior, reforço na divulgação, reforço no apoio que for possível, das experiências de convergência, das experiências que trabalham essa perspectiva de um todo e de chamamento a um diálogo comum. Então, a gente está aqui, a inspiração para isso, evidentemente, foi em cima do evento Nova Consciência. Evento Nova Consciência, que hoje também já fomenta e inspira outros tantos eventos pelo Brasil afora, como o Festival Mundial da Paz, lá em Florianópolis, que começou o ano passado, promovido pela Unipaz de lá, a Aldeia da Paz, que é promovida pelo Viva Rio, no Rio de Janeiro, um evento que é promovido pela Prefeitura de Tocantins, na capital, em sua capital, em Palmas, entre outras pequenas experiências que, a partir da experiência de Campina Grande, estão desenvolvendo suas respectivas ações. E a ideia, através desse fórum, que não será anual, a ideia é mais diferente daqui, se consubstancia mais no desenvolvimento de um trabalho prático e conjunto, que já existe e que já está sendo desenvolvido através de redes, movimentos em várias áreas, de direitos humanos à educação, vem reforçar toda essa rede nacional de ações contra ou no sentido de sensibilização que trabalha nessa área do diálogo, da cooperação e da convivência. E isso nos dá força e alegria para que essas experiências possam ser reforçadas, inclusive essa nossa aqui, da nova consciência, e possam ter uma amplitude cada vez maior. Quem quiser mais informações, eu poderia passar esse documento final, depois foi a carta da cidadania planetária, foi o documento final do evento, para maiores informações. E pela internet, nós temos um site, que é o www.forumespiritualmundial.com.br. Pois bem, convidaria agora para compor a mesa, Macroecumenismo e Conflitos Religiosos, ela que irá coordenar os trabalhos. A IA Sandra Medeiros é pega. Talvez ela esteja em uma entrevista ainda. Juntamente com a IA, outro participante da mesa, nosso querido Sheik, que está vindo pela primeira vez aqui, a Campina Grande. O Sheik Ahmad Osman Maslum, do Centro Islâmico de Foz do Iguaçu, representando aqui a Juventude Mundial Islâmica, a UAMI. Temos também... Na mesa ainda teremos a participação do professor Fernando Ribeiro. Ah, já está aqui. O professor Fernando Ribeiro. Professor Luiz Fernando Ribeiro, pela primeira vez, vem à Nova Consciência e vem aqui representando a doutrina do Santo Daime. E temos também, ainda como membro dessa mesa, a participação do pastor Ridalgo Alves, da Igreja Batista Nacional. Pastor Ridalgo. Eu creio que está um pouco atrasado, mas chegando já traremos para compor a mesa. Passaria a coordenação dos trabalhos à nossa irmã Sandra Medeiros. E somente lembrando que, após essa mesa, lá teremos uma palestra especial do nosso companheiro Nazareno Feitosa, pertencente ao Movimento Espírita, que está trazendo aqui para a Campina Grande a Semana Chico Xavier. Uma série de eventos, com a livraria itinerante, que está na Praça da Bandeira, aqui em Campina Grande. Uma exposição com objetos, psicografias e filmes sobre Chico Xavier, que está montada no Shopping Iguatemi. E uma série de outras programações, que incluem uma peça teatral e uma palestra, que ocorrerá nesse mesmo teatro, mas após o carnaval, ele estará fazendo uma comunicação sobre o tema da exposição, com o mesmo tema da exposição, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Sandra. Quanto tempo, Nilva? Quanto tempo? Até meio-dia? Até meio-dia? Até meio-dia? Já começou uma hora atrasada? Bom dia. Espero que estejam todos muito descansados, que tenham dormido bastante e que estejam prontos para, lá para o fim do dia, acontecer como acontece aos domingos. A mesa das previsões é a musiquinha do Fantástico. Dá aquela dor no coração. Acabou, acabou, acabou. Como acaba o fim de semana, acabam os nossos quatro dias de Campina Grande. Que Deus abençoe o que vai ser dito aqui hoje pelo dia todo. Eu gostaria de passar a palavra ao Sheik e gostaria que ele se aprofizesse uma breve apresentação dele e do trabalho dele. 25 minutos. Muito bom dia a todos. Espero que possamos, com algumas palavras, resumir o que é o ecumenismo ou o macroecumenismo e a visão do Islã quanto aos conflitos entre religiões. Quando logo via esse título, macroecumenismo e conflitos religiosos, o macroecumenismo, quando ouvi esse título, eu disse o que eu entendo, devo, acho que, passar, o que eu entendo por ecumenismo. Entendo, por isso, a união de religiões, de várias ideias, vários ideais, várias reflexões, várias tradições, para um bem comum, para um bem comum. A união de várias religiões para um bem comum, para o bem-estar de um grupo, para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar da humanidade. são representações, são pessoas que se unem de diferentes crenças, tradições e ideias em torno de um benefício que eles veem comum entre eles. como a promoção da paz, a promoção da harmonia entre eles, entre seus seguidores, a promoção da paz e harmonia na sociedade, ou para uma realização de um trabalho que irá beneficiar as pessoas, entre outras coisas. E nós vemos que dentro desse ecumenismo se reúnem várias crenças diferentes, até mesmo se você for refletir sobre elas em muitas questões opostas. Em muitas questões, essas crenças são opostas. Porém, essa oposição e essa contrariedade não os impedem de dialogar pelo bem comum. dialogar naquilo que eles têm em comum. Ou até mesmo de debater e falar sobre questões contrárias e opostas. Nisso não há problema nenhum. Por exemplo, uma questão oposta, o muçulmano, ele crê em Jesus. E ele crê na profecia de Jesus. Outras tradições, outras ideias, não crêem em profecia, não crêem em mensagem celestial, não crêem em orientação divina, revelada através de um livro, um profeta como Jesus. Outros creem na divindade de Jesus. Ou que ele é parte da trindade. Ou que ele é o filho de Deus. e estes são os cristãos. Então, há o respeito a todas essas ideias. No que diz respeito a esse grande personagem da história, Jesus, e o muçulmano, ele diz, a paz de Deus esteja com ele. Ele tendo uma posição totalmente contrária. O muçulmano, ele vê que é idolatria, a pessoa se dirigir a Jesus como Deus, porque ele era ser humano. Outras pessoas não têm essa ideia. O cristão tem a ideia que Jesus tem a natureza divina, é o próprio Deus na Terra. Temos total respeito por essa ideia. E o Alcorão vem e aconselha o muçulmano a respeitar isso. e a colocar a sua crença da maneira mais fácil, mais compreendida, não de maneira grossa e rígida. E dentro de todos esses conflitos, porque depois disseram para mim macroecumenismo e conflitos religiosos. Então, o primeiro desses conflitos, para abranger tudo, porque quando a pessoa ouve em conflito, ela já vai pensar em arma. Mas aí temos que começar do início. O conflito é conflito ideal, conflito de ideias também. Conflito de crença. Então, esse é um exemplo do conflito de crenças. Mas no conflito de crenças não há derramamento de sangue, não há arma, graças a Deus. Porém, esse conflito, para alguns, leva ao outro conflito, que é o conflito armado. E quem é que vai julgar entre todas essas ideias? E quem é que vai julgar esse conflito geral que existe? O Alcorão é enfático e diz o seguinte. Algumas pessoas aqui, alguns principalmente filósofos, eles explanaram para nós que a filosofia é a busca pela verdade. e alguns têm a opinião de que verdade absoluta não existe. Mas para o religioso, principalmente aquele que crê em mensagem celestial, Alcorão, Evangelho, Torá, existe verdade absoluta. Então, mas existe o conflito de ideias e de crenças. O que o Alcorão diz sobre isso? Vou resumir alguns versos, alguns trechos. Diz assim, era a humanidade, eram os homens, uma só comunidade. No início, era só uma ideia. Era um, vamos dizer, de uma ideia única. E depois disso, com a reprodução dos homens e a multiplicação deles pela terra, as ideias se variaram. Aí Deus enviou os mensageiros e os profetas com o livro, ou seja, com as mensagens, com as orientações, para guiá-los àquilo que é a ideia correta. E as pessoas dentro, depois dessa revelação, depois dessas orientações, se divergiram, se discreparam. E aí depois disso, o que acontece? Cada um tem a sua ideia, é aceita, e quem julga entre eles? Aí o Alcorão diz, inna allaha yahkumu bainahum, yawmal qiyamati fima humfihi akhtalifun. Entenderam? Deus, ele, ele julga entre eles, Deus julgará entre eles, naquilo do qual discordavam. Mas quando julgará? Aí vem a verdade absoluta, na qual cremos, que é Deus, e a verdade de Deus. Deus julgará entre eles quando? Quando haverá o que é chamado o dia do juízo final, ou é chamado entre algumas pessoas, para facilitar para vocês, o dia da ressurreição, o dia do fim dos tempos, o fim do mundo, o apocalipse, essas coisas. Então quem julga, é Deus. Mas aí a pessoa, dentro desse conflito ideal, de ideais, o que ela faz? Ela pesquisa, e pensa, e reflete sobre o assunto, e escolhe um caminho a seguir. Só para lembrar, não existe ninguém que não escolhe algum caminho. Aquela pessoa que diz, não, deixa, esse assunto não é para mim, eu não quero saber disso. Tem aquele ditado que eu vejo que é errado, religião não se discute. É um ditado famoso, não é? Religião não se discute. Totalmente errado na nossa concepção. Religião se discute da melhor maneira, de uma maneira aprazível, harmoniosa, não é problema. Então não há ninguém que não escolhe um caminho. Aquele que escolhe o caminho da neutralidade, escolheu um caminho. Não escolheu? Ele é neutro. Ele viu que está todo mundo errado, e todo mundo está fazendo, está ocasionando um curto circuito na cabeça dele. Ele não entende mais nada. Um fala uma coisa, outra coisa, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ouvir ninguém. Tem pessoas que são assim. Então isso sobre o conflito de ideias. Até mesmo no que diz respeito à verdade absoluta, absoluta, ela pode ser relativa aqui. E sobre essa verdade absoluta e juízo final, até mesmo sobre Jesus, entre cristãos, isso é muito citado pelos muçulmanos. Deus, ele cita no Alcorão, o dia em que Deus reunir os mensageiros, os milhares que ele enviou, e vai dizer para eles, vocês foram atendidos, eles vão dizer, juramos, não temos conhecimento, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece tudo, ou seja, quando eu morri, eu não sei, não conheço mais nada do que aconteceu. Aí depois, pelo fato de Jesus ter um grande conflito religioso no nome dele, aí o Alcorão dá grande ênfase a ele. Depois desse versículo, vem e vem a pergunta, a interrogação a Jesus, porque na concepção muçulmana, Jesus é um ser humano, mas só que ele tem acima do ser humano o quê? A profecia, a revelação, o milagre. Aí vem o versículo e diz, ó Jesus, filho de Maria, foi você quem disse aos humanos, dois pontos, tomai a mim e a minha mãe como divindades em vez de Deus, aí o Alcorão completa, a resposta é, Jesus diz, louvado sejas tu, diz a Deus, louvado é o Senhor, eu não disse a eles, senão o que o Senhor bem conhece, eu só disse a eles que adorem a ti, que é o meu Senhor, e o Senhor deles, e enquanto eu estava presente entre eles, eu era conhecedor do que eles faziam, do que eles falavam, mas quando a minha, a minha vida na terra se finalizou, eu nada sei, o Senhor bem sabe, ou seja, isso aí é só para julgamento, mas Deus é bem conhecedor do que acontece, Deus é bem conhecedor do que eu falo, Deus é bem conhecedor de todos esses conflitos, então é importante saber isso, os conflitos podem ser de ideais, porém, com o conflito de ideal, ainda existe a paz e a harmonia, e as pessoas dialogam sobre essas ideias, como em todos os outros assuntos, a gente não tem às vezes conflitos em várias questões, uma pessoa pensa, acha, não, devemos começar por isso, o outro não, diz, é melhor começar por isso, e assim por diante, porém, o conflito na religião é mais, é mais importante do que as outras coisas, porque as outras coisas podem ser gosto, podem ser experiência, mas religião não, religião é uma escolha que deve ser por convicção e por conhecimento. Depois disso, a gente parte para um outro assunto, que é o assunto mais chamativo, macroecumenismo e conflitos religiosos, eu quis dizer aqui conflitos de ideais, depois a gente tem o outro problema, que às vezes é solução, não é problema, que é o quê? O conflito armado, não é? O conflito armado. Às vezes as pessoas têm a seguinte ideia, de que o conflito de ideais e de crenças leva ao conflito armado, porque as pessoas lutam pela fé, inclusive entre os muçulmanos tem o termo a luta pela causa de Deus, a qual eu queria dar uma ênfase, um pouco de alguns minutos, e com isso eu vou finalizar a minha palavra, que é o tema central. Depois do macroecumenismo e do conflito de ideias, creio que o conflito que mais vem à mente quando se fala conflito é o conflito armado. E os muçulmanos estão muito envolvidos nisso atualmente, e antigamente também, não é? Então o que acontece com esse termo que os muçulmanos têm? A luta pela causa de Deus. Em árabe a gente diz jihad. Jihad é traduzido, e é traduzido erroneamente, como guerra santa, não é? Na verdade não existe guerra santa, toda guerra não é santa. Derramamento de sangue não é santo. Mas pode-se traduzir jihad como guerra, se quiser. E jihad, o termo mesmo na língua árabe, significa esforço, significa desempenho. Você empenhar um esforço em alguma coisa, você está praticando o jihad. Por isso alguns dizem, tem o jihad interior, interno, que vai muito, que se relaciona muito com aquilo que nós ouvimos do Gustavo, que falou um pouco sobre a ideia Hare Krishna, do desempenho da pessoa, ela controlar a mente e assim por diante. Nisso todos estão de acordo, no que diz respeito ao empenho da mente, o empenho da alma, do espírito, para o bem e assim por diante. E aí depois tem o jihad externo, que chega a ser o quê? A luta armada. Porém, eu queria ler alguns trechos aqui para que fique claro esse termo, o que é para o muçulmano esse termo. Há aqui em minhas mãos um livro que se chama O Direito dos Não-Muçulmanos Sob um Governo Islâmico. O Direito dos Não-Muçulmanos Sob um Governo Islâmico. É de publicação da UAMI, da Assembleia Mundial da Juventude Islâmica. As pessoas que quiserem ter acesso podem ser por site uami.org.br ou pelo e-mail info.uami.org.br info.uami.org.br UAMI é W-A-M-Y que é a sigla em inglês da Assembleia Mundial da Juventude Islâmica. Aqui nesse livro ele trata de alguns assuntos sobre, no que diz respeito ao direito que o não-muçulmano tem na concepção de um muçulmano. Direito à proteção da sua religião, direito a praticar a sua religião, direito à honra, direito à segurança, porque ele fala mais sobre governo. E tem algumas frases importantes de alguns escritores, até mesmo ocidentais. No que diz respeito ao jihad, ele diz aqui, na questão da guerra no Islã, conhecida como jihad, está claro que ela não pode ser provocada a não ser por motivos excepcionais e com objetivos elevados. Ou seja, não é uma regra, é uma exceção. Nos encontros anteriores, a gente falou muito sobre paz. Aí depois nos perguntam, mas como? Você fala muito sobre paz, mas está envolvido muito em guerra. Porque hoje o terrorismo e o radicalismo é ligado a quem? Aos muçulmanos. Então aí vem a resposta. Bom, aquilo lá é a regra. A paz é a regra. A harmonia é a regra. E o jihad, a guerra, seria o quê? Uma exceção. E tem motivos os quais eles são tidos aqui e qualificados como excepcionais. Um, aí ele cita alguns exemplos. Um, eu cito só alguns, para resumir o tempo, por retaliação contra os agressores. E aí vem, ele cita um versículo do Alcorão. O problema que a gente tem hoje é que a gente faz uma análise parcial dos textos. Uma análise parcial de tudo aquilo que a gente ouve. Por exemplo, você chega ao Alcorão e lê e matem os infiéis onde quer que eles estejam. Ponto. Acabou. É a mesma coisa que você chegar no Evangelho e ler que Jesus, ele disse, não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim dividir entre o pai, o filho, a mãe e a filha, ponto. Eu só leio isso e acabou. Eu não tenho paciência para ler tudo. Ou se a pessoa não tem paciência, ou às vezes muitas pessoas não têm tempo, ou uma pessoa não gosta de ler, eu não gosto de ler, por exemplo. O que acontece? Vai até uma pessoa que vai te dar uma análise geral, vai te falar sobre todos os aspectos. Então, o versículo que fala sobre esse primeiro ponto, retaliação contra os agressores. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Esse é o primeiro exemplo, e tem outros versículos, mais dois, três versículos aqui citados. Depois, um outro exemplo. Como uma retaliação para aqueles que impedem a verdade chegar às demais pessoas. Ou aqueles que difamam a religião e não respeitam os tratados. Não respeitam os tratados e os acordos que têm junto aos muçulmanos. Então, isso aí, em governo, é conhecido isso. Qual é a função do Ministério das Relações Exteriores? Se formos comparar, na verdade, a jihad e a guerra no islamismo é o Ministério da Defesa. E é o Ministério também das Relações Exteriores. Aí, sobre esse versículo, sobre esse termo, é dito, E o que vos impede de combater pela causa de Deus e dos indefesos? Homens, mulheres e crianças. Por que vocês não defendem essas pessoas? Então, o que acontece? É uma resposta àqueles que rompem com os acordos, com os tratados, e atacam indefesos, mulheres e idosos. Então, o que vos impede de combater pela causa de Deus e dos indefesos? Homens, mulheres e crianças. Que dizem, Ó Senhor nosso, tira-nos desta cidade, cujos habitantes são opressores. Designa-nos, de tua parte, um protetor e um socorredor. Entre outros exemplos que são dados aqui, Por exemplo, Outro fato importante, Para que seja devolvido o direito dos injustiçados, objetivando justiça a eles, e assim por diante. Então, é importante saber que o assunto da guerra não é uma regra, porém é uma exceção. E aí, no que diz respeito ao relacionamento entre muçulmanos e cristãos, como o é, como é, como acontece com as pessoas equilibradas, claro, entre muçulmanos e entre cristãos. Aqui temos algumas frases de alguns escritores, um hindu, chamado Biji Rodrigo, ele diz, O islã permitiu ao seu mensageiro combater pela causa de Deus para exterminar a injustiça, e a perseguição, e para retirar os obstáculos que possam postar-se diante da divulgação da verdade, detendo-a. Essa divulgação não visa obrigar ninguém a entrar na religião, mas convocar as pessoas a ela. Só aconselhá-los, recomendar às pessoas a religião, como acontece em todas as outras religiões que são missionárias. deixando essas pessoas com total liberdade para as próprias, para escolherem. Por isso, quando as pessoas escolhem, se apegam a ela, colocam as próprias vidas em risco para defendê-la. O islã é a religião da paz, paz com Deus e paz com todos os seres humanos. Entre outras frases que me chamaram a atenção aqui nesse livro, É de conhecimento histórico que o muro das lamentações, isso no que diz respeito a conflitos religiosos, porque hoje, quando se fala em conflito religioso, logo a minha mente viaja para onde? Para a Palestina, para Israel. Então aqui ele fala sobre um fato muito importante que acontecia quando os muçulmanos viviam junto com judeus e cristãos em paz. E quando os muçulmanos, eles governavam aquela terra. É de conhecimento histórico que o muro das lamentações em Jerusalém, que os judeus atualmente consideram local sagrado para as suas adorações, estava desaparecido em meio aos entulhos e montes de lixo. Quando o califa otomano, o sultão Suleiman Al-Qanuni, ficou sabendo do fato, mandou que o governante otomano em Jerusalém, retirasse o que havia sobre o muro e limpasse o local, permitindo aos judeus que o visitassem. A gente viaja para a nossa época, a gente tem muro, mas a gente tem um muro de 730 quilômetros, em algumas partes desse muro ele chega a 12 metros de altura, que é chamado hoje entre os palestinos o muro do apartheid. São gastos milhões e milhões de dólares, em nome do quê? Da luta antiterrorismo. Então, vejam o que acontece e o oposto. Naquela época, o que ocorria e hoje o que ocorre quando ocorreu a colonização desse povo pelo sionismo. Outras frases importantes, só para acabar a minha fala e completar esses poucos minutos que faltam. Outra também, colocação de um patriarca. de um líder cristão. Os muçulmanos preservaram as igrejas cristãs e não causavam a elas mal algum, afirmava o patriarca Nestório Ief III. Na carta enviada ao arcebispo Saman Rivarcher, presidente dos patriarcas da Pérsia. Na época ele diz, e os árabes, a quem Deus concedeu o poder sobre o mundo, na época, observam a nossa situação. E eles estão dentre vocês como é de seu total conhecimento e com isso não lutam contra a crença cristã. Pelo contrário, são piedosos com a nossa religião, são generosos com nossos sacerdotes e santos do Senhor, são generosos com quem possui igrejas igrejas e paróquias. E paróquias. São generosos com quem possui igrejas e paróquias. paróquias. Uma última lembrança aqui só. Lembrou Thomas Arnold em seu livro A Divulgação do Islã que na Itália haviam povos. Na Itália existiam povos, existiam grupos que olhavam com grande saudade para os turcos, para os otomanos, que eram muçulmanos, desejando, após perderem a esperança, reconquistar o que haviam conquistado os seus pares, ascendentes deles. Ou seja, eles desejavam conquistar aquilo que os cristãos antigamente, quando estavam sob o governo otomano turco, haviam conquistado. Porque agora eles estão sob o governo cristão na Itália. Coisas como liberdade e tolerância que perderam quando ficaram à sombra dos vários governos cristãos. Este escritor também citou um acontecimento onde os judeus espanhóis reprimidos fugiram em grandes grupos e se refugiaram na Turquia no final do século XV. Essas são algumas passagens só para a gente entender bem a diferença entre a guerra, entre a paz, o que é a guerra dentro do Islã. A guerra não é feita simplesmente a uma pessoa que profere uma outra fé, uma outra religião, tem uma outra ideia, uma outra tradição. Tem que estar bem claro esse fato. Porém, a guerra, ela é feita contra aqueles que oprimem, contra aqueles que agridem. E é lógico, as pessoas devem pensar, mas por que não o diálogo? É claro que naturalmente, e é natural que antes disso há um diálogo. Como é? É assim? Vou e desconto? Não é assim. Porém, há pessoas no mundo com as quais não serve diálogo. O que você acha, por exemplo, sobre o poder americano, o poder de outros estados e outras potências? Quando vêm e invadem o Iraque, invadem o Afeganistão, à procura de riqueza, de petróleo, de gás, também tem um pupilo lá dentro, tem um filho que só Deus sabe se tem mãe ou não, lá dentro da Palestina, apoiam eles na agressão e tudo mais. Serve diálogo? Já teve vários diálogos. Então, as pessoas dali, o que elas pensam? Se eu lutar e se eu me defender, eu vou morrer. e se eu não lutar da mesma maneira, também vou morrer. Porque está chegando, eu estou na fila e estão chegando até mim. Então, é melhor essa pessoa morrer com orgulho, morrer lutando, do que morrer humilhada. Só uma comparação eu queria fazer. Isso acontece entre todos os povos, todas as tradições, todas as religiões. Esse negócio de guerra e de conflito. Mas só que quando é para o muçulmano é terrorismo. Talvez porque eles têm medo porque o muçulmano pode ser que tenha a solução para o mundo. Já ouviram falar sobre o que acontecia ou acontece em menor grau agora na Espanha, não é? Tem o grupo separatista básico que é o ETA, não é? Chama ele de quê? Grupo separatista. não é? Você vai para a Colômbia, tem grupo armado que é o grupo que luta contra o governo. As Farc, não é? Ou o nome está errado? Às vezes eu erro nos nomes, não decoro esses nomes. Farc. O que chama esse grupo? Grupo revolucionário, grupo de guerrilha. na Palestina tem um grupo que resiste a uma ocupação e quer os seus direitos. O que é esse grupo? É terrorista. Obrigado. Obrigado, Sheik, pela sua visão do macroecomunismo. infelizmente parece que o pastor Hidalgo Alves da Igreja Batista Nacional, assim como ontem não compareceu à reunião da URI e não vem hoje também. Então ficamos sem uma visão cristã. Eu estou vendo aqui o pastor Western Clay, mas estou vendo também que hoje, no fim da tarde, à noite, ele tem a palestra Um Esforço Comum para a Superação das Pronteiras. Então, certamente, ele dará, durante um pequeno período, a visão dele sobre ecumenismo e teremos uma visão cristã sobre isso que será bastante interessante. Eu quero passar a palavra agora para o nosso irmão Fernando Ribeiro, do Santo Daime de Minas Gerais. O senhor tem 25 minutos e, por gentileza, faça uma pequena apresentação sua. muito bom dia, inicialmente. Meu nome é Fernando Ribeiro, eu já tenho uma base, assim, de 21 anos que eu pratico, estudo e convivo com essa tradição, com as tradições ayahuasqueiras, de uma maneira geral, e especificamente com a tradição do Santo Daime. Morei 11 anos lá no interior da Amazônia, onde tive essa oportunidade de me aprofundar bastante dentro desse estudo. E quero dizer, assim, inicialmente, que é uma satisfação bem grande. Eu acompanhei, assim, desde o início, quando essas tradições da floresta começaram a sair da Amazônia para o mundo, tudo que a gente enfrentou, assim, em termos de mídia, de opinião pública, de muito preconceito, muita desinformação. E hoje, então, a gente está podendo participar desses eventos, podendo ter essa oportunidade de vir aqui também e colocar essa nossa visão, essa nossa posição. Eu considero um avanço, assim, muito importante, tenho uma satisfação bem grande de poder estar participando aqui desse encontro, que prega essa mentalidade que realmente acredito essa mentalidade dos novos tempos, que é o convívio entre todas as diferentes tradições espirituais aí que estão cada um fazendo a sua busca e a sua procura, né? Então, queria inicialmente só dizer isso, assim, que é uma alegria grande poder estar participando e o que a gente puder fazer também para reforçar esse movimento hoje aqui como mundialmente, acredito que é uma coisa, assim, muito importante. Sobre o tema em si, esse tema do macroecumenismo, é um tema realmente muito grande, muito vasto, né? Agora mesmo foi colocado aqui um aspecto que é muito importante de algo que está ocorrendo hoje no planeta, que está chamando a atenção de toda a população, de toda a humanidade, esse conflito muito violento que está se passando naquela região lá do Oriente Médio. Então, eu acho bem importante esse tema, assim, ser conversado, as pessoas que têm o conhecimento poder aprofundar mais sobre esse nível de entendimento. e como esse grande problema, esse grande conflito que está havendo, também se manifesta em conflitos menores conforme ocorreu aqui ontem, que são sempre movidos por essa intolerância, essa dificuldade de aceitar a pluralidade das manifestações culturais, espirituais do ser humano. Então, tem esse nível macro, esse nível maior, assim, que eu acho que é um assunto muito vasto e eu vou procurar, já que eu estou falando aqui em nome da tradição do Santo Daime, eu vou procurar, assim, focar mais o meu assunto em cima dessas tradições, que eu acho que é um outro aspecto também da questão do ecumenismo. Então, eu queria dizer, assim, que as tradições, a prática de se trabalhar com plantas sagradas, plantas de poder, isso é uma tradição muito antiga no continente americano, desde antes da chegada dos europeus aqui nas Américas, muitas civilizações americanas, desde a América do Norte, na América Central, no México, aqui na América do Sul, na Amazônia, muitos povos já tinham no centro das suas culturas e das suas civilizações, a prática de trabalhar com as plantas sagradas, trabalhar, assim, no sentido de fazer realmente cerimônias, momentos onde as pessoas se reuniam para buscar ter um conhecimento, momentos, assim, de grande solenidade dentro dessas civilizações, que, com a chegada dos europeus, com a chegada da colonização na América, todas essas tradições nativas americanas, elas foram, pode-se dizer assim, aplastadas, foi colocado ali um manto em cima de toda essa memória nossa e foi trazido aqui para a América, então, uma tradição, uma cultura, uma maneira de se viver e todas aquelas tradições nativas foram combatidas de uma maneira muito violenta nos primeiros tempos, mas, apesar de tudo isso, essas tradições não foram completamente destruídas, elas sobreviveram pelo interior da Amazônia, em diversas tribos indígenas, pelas montanhas lá do Peru, da Bolívia, entre xamãs, ayahuasqueiros, povos que continuaram perpetuando aqueles conhecimentos e até o dia de hoje, quando já em plena sociedade moderna, muitas daquelas antigas tradições que trabalham com as plantas sagradas estão ressurgindo e isso foi uma coisa assim que num primeiro momento gerou uma dificuldade bastante grande, principalmente pela desinformação. Então, por volta do início da década de 80, quando essas tradições começaram a sair da Amazônia para o mundo, houve, tanto por parte da mídia, da sociedade, de uma maneira geral, uma barreira muito grande a ser rompida, era tudo uma coisa como se fosse um bando de loucos, usando uma droga, ficando ali e com o tempo essas próprias tradições para ter uma ideia assim, quando foi no ano de 86 que começaram a crescer um pouco mais as tradições ayahuasqueiras que trabalham com essa bebida no Brasil, o próprio governo brasileiro por ser uma coisa desconhecida, que eles não tinham conhecimento, se assustou com aquilo e chegou a ser colocada essa bebida no ano de 86 dentro da lista de substâncias proscritas por lei e quando essa notícia chegou lá no norte, nos estados da Amazônia, do Acre, os próprios dirigentes que lá estavam, os governadores, prefeitos, deputados, as autoridades, que já tinham largo conhecimento dessas tradições que são seculares naquela região da Amazônia, todo mundo se assustou, quer dizer, o que ia ser feito agora, como é que de uma hora para outra vai ser proibida uma tradição que já está tão enraizada dentro da cultura amazonense. E aí, então, foi começado um estudo, foi formada, inicialmente, foi mandada uma comissão do exército para fazer um estudo dessas tradições, mas logo perceberam que não havia nenhum crime, não havia nenhum delito explícito, não era um caso de polícia, não era um caso do exército, e aí decidiram, então, pela formação de uma comissão de estudos, formada por antropólogos, sociólogos, biólogos, tinha também o senhor Tchekon, que era um dos chefes da Polícia Federal na época, foi montada uma comissão de nove pessoas profissionais que se dedicaram durante dois anos a realizar um estudo dentro de todas as comunidades e tradições que trabalhavam com essa bebida ayahuasca, e eles fizeram um estudo tanto da parte da bebida em si, da substância, dos componentes que existem dentro dessa bebida, do efeito que isso tem sobre o organismo humano, assim como também um estudo dos usuários, suas capacidades de estar inseridos socialmente, de dar conta das suas obrigações, do seu trabalho, da sua família, a própria estrutura das comunidades, e depois, então, de dois anos de um estudo bem aprofundado nesse sentido, foi elaborado o documento do CONFEM sobre as tradições ayahuasqueiras, e em base a esse documento que hoje todas as tradições que trabalham com essa bebida, elas têm total amparo do governo, são 100% registrados em cartório, então, esse primeiro momento já foi um grande passo, um grande avanço dentro do reconhecimento dessas tradições que são uma parte muito importante da nossa memória, que está completamente apagada, quer dizer, a gente incorporou aqui uma memória, a maioria das pessoas que tem uma certa cultura de estudo, a gente sabe muita coisa sobre a Idade Média, sobre os gregos, sobre romanos, mas sobre a história americana, sobre o passado do que ocorreu aqui nas Américas, onde já houveram grandes civilizações com grandes níveis de desenvolvimento, esse passado é completamente abafado e desconhecido, então, eu compreendo o ressurgimento dessas tradições, além da linhagem espiritual de tudo que elas trazem consigo, elas trazem também um resgate de uma memória do nosso continente, que eu considero uma coisa realmente de grande importância. Então, quando foi conseguido esse primeiro passo que foi o reconhecimento legal do governo brasileiro para essas tradições poderem se manifestar, já foi um avanço bem importante, mas ainda na mídia de uma maneira geral havia um grande preconceito. Eu quero até lembrar aqui, eu gosto de citar esse fato porque eu considero que foi uma coisa importante, ocorreu lá por volta do ano de 96, quando houve uma reportagem da revista Isto É sobre a tradição do Santo Daime, um repórter lá chamado Oc de Souza, ele foi até a cidadezinha de Boca do Acre que fica perto lá da comunidade central e nem chegou a ir lá dentro, ficou só por ali, conversou com umas pessoas, eu mesmo cheguei a conversar com ele e depois ele de cinco dias de estudo voltou e escreveu a reportagem que era uma coisa num nível muito baixo, o título era O Barato Legal e a última frase dessa reportagem era o seguinte, era uma frase que dizia assim e ainda por cima se escondem por trás dessas lorotas dos povos da floresta então assim eu digo o seguinte quer dizer uma autoridade um repórter de um veículo importante da cultura brasileira se referir às tradições dos povos da floresta dessa maneira depois vai vir aqui por exemplo uma Madonna não sei quem lá da Inglaterra só falta colocar tapete vermelho todo mundo se ajoelhar assim mas as tradições que são nossas a nossa própria cultura a nossa memória ainda tratada assim de uma maneira muito pequena assim muito pouco valor que a gente se dá a si mesmo que a gente se dá a nossa própria história a nossa própria cultura que é uma cultura muito importante muito rica muito vasta isso eu posso dizer porque eu penetrei dentro desse estudo desse conhecimento e tenho certeza que é uma ciência de grande valor então isso também graças a Deus é uma vem havendo também uma transformação agora mesmo houve uma reportagem no Fantástico já bem mais interessante assim no sentido de contar a história um pouco mais do que que se trata esse próprio programa que está havendo agora sobre a Amazônia na TV Globo ele tem um lado bem interessante assim que é o de mostrar uma face da cultura brasileira que é toda essa história do que ocorreu na Amazônia essa migração dos nordestinos a ocupação dos seringais toda uma face muito importante da cultura brasileira que ainda é muito desconhecida então isso tudo está vindo está chegando eu acredito que a maioria das tradições espirituais elas sempre encontram uma dificuldade para conseguir encontrar o seu lugar assim aconteceu com as tradições africanas que vieram para o Brasil que até um certo tempo atrás não vou delimitar em tempo mas até algumas décadas talvez atrás a pessoa falar que ia num terreiro já seria uma coisa muito mal vista já era uma coisa de macumbeiro e não sei o que hoje em dia o ministro da cultura do Brasil é filho de santo a cultura dos terreiros a cultura afro-brasileira já está completamente incorporada dentro da cultura do Brasil ninguém é obrigado a ir num terreiro conhecer o que é aquilo mas todo mundo sabe que aquilo está ali faz parte da nossa tradição da nossa história é uma coisa totalmente legítima e as tradições enteógenas que são justamente as tradições que trabalham com as plantas sagradas apesar de serem tradições nativas aqui da América elas ainda enfrentam uma certa barreira uma certa dificuldade para poder ter o seu espaço conquistado dentro da nossa cultura mesmo na América do Norte nos Estados Unidos a tradição dos peioteiros que trabalham com peiote também que é uma tradição muito antiga dos índios americanos que conta com muitos participantes até hoje eles têm uma grande luta para ser reconhecidos pelo governo americano e pelas autoridades então eu acredito assim que está havendo hoje tanto aqui no Brasil como em muitos outros lugares esses povos que vêm redescobrindo esse estudo das plantas sagradas de utilizar essas plantas no sentido assim de poder ter um conhecimento de si próprio da natureza da natureza humana da natureza da nossa consciência a gente poder fazer um estudo profundo dentro de si mesmo essa tradição essa ciência essa herança de conhecimentos ancestrais americanos ela está ressurgindo e entre todos esses povos estão sendo formadas alianças nesse sentido eu acho que é algo que tem a ver bastante com o espírito desse encontro aqui que estão se formando essas alianças assim para realmente em algum momento a gente poder chegar perante autoridades como seja a própria nações unidas a organização mundial da saúde requerer assim esse reconhecimento a nível mundial da legitimidade das tradições enteógenas hoje na sociedade moderna poderem se serem trabalhadas de uma maneira organizada de uma maneira harmonizada conforme de maneira geral isso graças a Deus vem acontecendo então eu decidi entrar com esse assunto assim porque eu estou falando em nome dessa tradição do Santo Daime evidentemente eu poderia aqui também entrar em assuntos mais gerais sobre todas essas questões que estão havendo hoje no mundo por conta dessa como é que eu vou dizer por conta dessa eu acredito que uma visão um tanto quanto estreita sobre o que seja realmente o desenvolvimento espiritual o conhecimento da concepção do espírito que habita aqui na nossa matéria e de tudo que isso pode representar então eu decidi focar um pouco mais nesse ponto mais específico ligado às tradições enteógenas americanas trazendo essa lembrança assim de que isso faz parte aqui da nossa cultura faz parte da nossa memória e é completamente legítimo que isso possa hoje se manifestar que a gente possa estar participando de eventos como esse que isso possa ser um tema discutido em universidades em qualquer ambiente que eu acredito que faz parte desse processo desse ecumenismo que está sendo falado especificamente em relação a isso quer dizer eu olhei rápido nem sei exatamente se as palavras são essas mas eu gostei muito de uma frase que está escrita dentro desse panfletinho de apresentação do encontro do pastor o pastor que está sendo homenageado aqui que ele diz algo assim como que um dia nos surpreenderemos todos frente ao mesmo pai e a mesma mãe eu achei uma ideia assim o significado disso algo muito profundo porque quem pratica qualquer que seja a sua fé a sua tradição espiritual através da qual a pessoa consegue atingir um conhecimento é evidente que a gente percebe que dentro dessa imensidão do que é hoje em dia o mundo a raça humana o universo o cosmos é evidente que a manifestação divina ela não pode estar resumida a um pequeno grupo aqui ou ali isso é uma coisa universal o ser humano tem por natureza dentro de si essa ligação direta com a divindade então é evidente que existem muitos caminhos existem muitas estradas para chegar lá eu uma vez em conversa com umas pessoas ligadas a tradição budista estava se falando sobre religiões assim eu falei que eu tinha uma ideia que é como se fosse assim por exemplo a gente tem uma grande vamos dizer assim de uma maneira um pouco grotesca como se fosse uma grande caixa d'água através da qual existem muitos grifos muitas saídas uma são umas torneiras aquela torneirinha redonda que abre a outra é uma que mexe assim a outra é um bambuzinho com uma palinha que segura a água tem todo tipo de torneira agora essas torneiras tem uma ciência também que se não forem bem cuidadas elas podem entupir pode entupir e de repente para de sair água ali e aí para de sair água e as pessoas começam a enfeitar aquela torneira botar diamantes faz uma torneira de ouro e fica todo mundo cultuando uma torneira só que a água não corre mais ali e o outro lá é um bambuzinho uma palhazinha só que na hora que levanta a palha a água corre em abundância e para mim o importante é isso a água tem que correr a espiritualidade ela tem que ter uma conexão se tem a conexão a água está correndo não importa o jeito que é a torneira como é que é a forma mas está tendo esse acesso nesse sentido eu sempre gosto de lembrar sobre essa é uma palavra muito delicada essa palavra religião porque as religiões quando elas viram instituições elas viram assim tipo uma série de normas de preceitos que você tem que seguir que é assim eu particularmente não entendo religião dessa maneira me apego mais ao sentido primeiro dessa palavra que vem do sentido do religare que é assim a religação a reconexão do homem com o cosmos nesse sentido eu entendo a religião como um caminho da pessoa poder se reconectar com o universo com a divindade então agora isso é muito difícil ser colocado eu acredito que muito dos problemas que existem hoje no mundo sobre esse aspecto religioso é justamente pela incompreensão o Rajinis que falou muitas coisas muito interessantes ele falou assim teve uma uma história que eu ouvi uma vez dele que eu gostei que ele falava que a distância que existe entre o que os grandes profetas e homens iluminados falaram e o que depois é feito em nome deles é uma distância assim gigantesca o que foi falado aqui por Jesus o que foi falado por todos os grandes mestres que vieram à terra trazer o conhecimento da espiritualidade e o que foi feito em nome deles depois que eles partiram essas instituições pesadas enormes que estão aí muitas vezes sendo guiadas muito mais por interesses do momento interesses políticos interesses financeiros econômicos um monte de história e aquele fundamento simples porém assim simples mas profundo que foi trazido por esses homens iluminados que vieram à terra trazer esse conhecimento aquilo tudo foi ficando num canto foi ficando num canto e estão formadas aí hoje grandes instituições religiosas que realmente eu fico olhando fico procurando e acho uma certa dificuldade de ver realmente a luz a espiritualidade sendo colocada ali no primeiro lugar como a coisa mais importante o resto tudo bem o resto a gente convive nossas diferenças culturais políticas entre todos os povos isso aí faz parte da vida o ser humano aprender a conviver uns com os outros mas o grande tesouro assim o diamante espiritual que deve ser colocado ali no altar em primeiro lugar em muitos casos eu estou vendo isso sendo deixado de lado e outros interesses tomando conta e isso está levando para um entendimento uma vez uma grande confusão sobre o que seja realmente uma religião e sobre o que seja realmente a espiritualidade então de minha parte era isso que eu queria falar inicialmente muito obrigado pela atenção e aí E aí